E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, estou aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, hoje o tema do vídeo de hoje vai ser como ficar rico vendendo skins de CSGO, beleza? Galera, se caso vocês não sabem como ganhar skins, mano acompanha os vídeos do canal porque todo dia, todo dia não, mas direto eu ensino uma maneira de ganhar skins. Se você for cabeça, se você acompanhar o DNX, você consegue ganhar uma skinzinha de graça sempre, beleza? Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como vender uma skin de uma forma mais agradável, como que você consegue ganhar mais fácil esse dinheiro, beleza rapaziada? De uma maneira segura, tá ligado? Então antes de começar esse vídeo, mano, por esse ensinamento tão cabuloso, eu espero que vocês assistam esse vídeo até o final de cabo a rabo, que é muito importante pro DNX, beleza? É que você deixa o likezão, tá ligado? Mano, não, já vai aí mano, já vai, já vai, já vai lá embaixo, deixa o likezão pra nós aí, se inscreva no canal. Eu vou tentar fazer um sorteio nesse vídeo aqui pro senhores, deixa eu ver de que que eu vou fazer o sorteio, tem que bater meta de like aí, mano, tem que bater meta de like, tem que bater meta de like. Ó galera, USP Flashback, mano, vai ser o sorteio do vídeo de hoje, deixa o likezão aí pra participar e comenta assim ó, eu sou vencedor, mano. Porque você é vencedor, pai, você tá aqui nesse vídeo, você deixou o like, você se inscreveu no canal, você é vencedor, beleza? Bom rapaziada, vamos lá então, mano. Ó, eu utilizo vários sites pra ganhar skins de CSGO, beleza? Tem vários sites mesmo que eu utilizo pra ganhar skins, CSGO Poli, CSGO Empire, vai sair vídeos no canal e se esse vídeo sair primeiro, não sei como é que vai ser a decorrência dos vídeos aqui do canal. Mas basicamente, mano, é o seguinte, galera, tem vários sites que dá pra você ganhar skins, inclusive vai sair um vídeo de melhor site pra ganhar skins de graça, mano. Então por isso que eu falo, acompanho o canal e que é muito importante. Bom rapaziada, eu vou ensinar pra vocês uma maneira muito bom pra você vender suas skins e é aqui dentro do CSGO Empire. De primeira, de primeira em questão, se o senhor quiser postar aqui dentro do site, vale a pena, vale, vale a pena. Que nem o cara postou 3, vamos ver aqui uma aposta. Postou 300 dólares aqui no TR, será que ele vai ganhar? Vamos ver, 300 dólares, mano, 300 dólares. Deixa eu ver se ele ganhou. Ai, perdeu, tomou nela. Perdeu 300 dólares, mas aqui, quem postou 165 ganhou. Nossa, mano, eu quero perder 300 dólares, 3 mil reais quase, velho. Não, não é 3 mil reais, não, é 1.500, 1.600. Mas, nossa, é dinheiro demais, mano, você tá doido. Mas imagina se ele ganhar, se ele ganhar assim, ó. Vale a pena apostar? Vale. Mas se você tiver muita banca, o que que é banca? É saldo, beleza, mano? Se você tiver muito saldo, eu quero apostar 130 aqui. Vamos ver se agora ele ganha. Esse aqui é outro cara, né? Ah, o outro, eu acho que ele é o mesmo, apostar 300. Não sei se é o mesmo, mas... Ah, se foi ele, ele ganhou de novo. E o cara que ganhou 300, só duplicou de valor, né, mano? É muito bom, é simplesmente muito bom. Beleza, galera, não vamos perder o foco aqui, não. Quando eu começo a ver, sair de aposta, eu fico 2. Lembrando que é maior de 18 anos, não respeita isso, né? Mas tá aí, é verdade. Você pode vir aqui, ó, em Deposite, beleza, galera? Pode ficar muito tranquilo, CSGO Empire é muito suave. Lembra de utilizar o cupom de NX aqui. Se você é a primeira vez que você entra aqui dentro do CSGO Empire, mano, lembra de utilizar o cupom de DNXCSGO. Mano, o cupom é simples, é DNXCSGO, tudo mais rústico, beleza, galera? Porque é o seguinte, você vai estar ganhando 50 centavos. Eu não sei se você está ganhando ainda, mas quando eu gravava, 50 centavos. E ainda umas caixas totalmente de graça pra você estar abrindo aqui. Então, é mais bônus pra você estar apostando aqui dentro do CSGO Empire, beleza? Então, vamos lá, então, galera. Pra você vender sua skin hoje, você tem vários métodos de... Métodos, lugares, etc., lojas. Então, mano, ó, deixa eu passar cá pra vocês, então, mano. Se você vender pra uma loja normal, eles vão te pagar 40 a 50% off da sua skin. Então, quase metade da sua skin. Seu skin vale 10 mil, você vai pagar... Não é uma coisa boa, né, rapaziada? Então, ó, eu vou explicar pra vocês o jeito que eu já... Eu apanhei muito, tá, rapaziada? Apanhei muito pra estar fazendo esse vídeo aqui. Eu já gastei, já dei muito dinheiro pros outros. E hoje, eu, graças a Deus, já sei como é que eu consigo vender minha skin de uma forma melhor, tá? Eu tô passando esse conhecimento pra vocês, mas é um puta conhecimento. Então, mano, você já deixa o like. Se você não deixa o like gravado, deixa o like, se inscreve no canal que eu vou ir nessa casa. Tudo durou? Vamos lá, então, rapaziada. Você vem aqui, ó, no CSGO, beleza? Eu vou fazer isso aqui ao vivo com os senhores. Tá vendo que tem umas skins aqui minhas? Olha essa skin que valorizou, então já vou passar ela no Cococobre. Nem joguei com ela. Mano, se você colocar aqui 6%, lembra que uma coisa, se você colocar 6%, o valor do CSGO Empire, tipo assim, ele automaticamente dá 6%, entendeu? Então, se você colocar 6%, é como se você estivesse colocando 0% lá no CSGO aqui, tá? CSGO Empire. Mas isso aqui eu sou doido, mano, eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto 15%, não quero saber. Rasta cima, 50%. Eu quero só 15% e pronto, demorou? Aí você vem aqui de novo, clica aqui 15% nas skins que você quer. Vou pegar aqui também essa Glock aqui, 15%, 15%. E, ó, já vai 41 dólares, mano, já vai 41 dólares. Vai ver se isso aqui tudo dá 41 dólares que você vende. 41 dólares, mano, 200 reais. Mano, você é doido que dá 200 reais? Não dá, mano. Aí eu já coloco pra depositar, beleza? Vai demorar um pouquinho? Vai. Ou não, né? Ou não. Não. Ou não. Mas é o seguinte, rapaziada, assim que vender aqui tudo certinho, beleza, aí já vem o outro passo. Qual que é o passo? Nossa, esse vídeo vai ser demorado, mano. Você vai ter que vir aqui, Binance, mano, Binance, Binance. O que é Binance? Binance é uma das maiores corretoras de criptomoedas existentes nessa fase dessa vida, entendeu? Nessa vida. Então, primeiramente, você vai ter que entrar ou criar a sua conta, registrar, você faz dos grupos que acha que está melhor. Você vai ter uma conta. Lembrando, galera, a Binance é uma das maiores sites seguros. Ah, dele, eu vou ter que mexer com criptomoedas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma, mano. Respira, respira. É o seguinte, você vai ter que registrar essa conta. Você vai ter que verificar seu documento certinho, entendeu? É simples, mano. Não é difícil, cara. Não é. Você vai entrar na sua conta, você vai fazer conta. Você precisa de um autenticador, tá? Você vai ter que precisar de um autenticador ou coisa assim do tipo, entendeu? Eu vou entrar porque não precisa, tá ligado? Eu não vou entrar porque não precisa. Mas é o seguinte, depois que você entrar, é porque eu preciso de código, tá ligado? De acesso, então, às vezes, fica chato até pra vocês verem isso aí. Mas, assim, ó, eu vou entrar. Na real, eu vou entrar assim. Eu vou entrar assim, tá ligado? Aí, galera, o que acontece? Quando você estiver já dentro do site, você pode fazer as seguintes depósitos de criptomoedas, tá ligado, mano? Você vem aqui, mano, em depositar, tá ligado? Depois que você já tiver feito tudo que você tinha que ter feito, entendeu? Já criou sua conta, já verificou. Você vem em depósito, em decriptomoeda, tá? O que você vai fazer? Você vai selecionar a moeda. O que eu recomendo vocês é sacar em Litecoin, né? Litecoin. Litecoin é a cal. Litecoin é barato, né? Então, a taxa é menor, tá? E aqui, galera, vai ter o código, o endereço pra você estar depositando. Clicou aqui, copiou, beleza? E aí, você vai esperar vender aqui todos esses negócios. Depois, você vai vir em If to Draw. Depois, é muito simples, galera. É muito simples, tá? Aí, você escolhe Litecoin. Aí, você coloca aqui a sua chave. O quanto que você vai fazer If to Draw. No caso, eu ia fazer de 41, entendeu? Então, aí, o que você vai fazer? Você vai fazer tudo certinho. Ele vai cair na sua conta da Binance. Após cair na sua conta da Binance, meu parceiro. Beleza, caiu na conta da Binance. Você vai vir trocar a sua... Mano, você vai trocar o seu Litecoin pro BRL. Do BRL, você faz um PITS pra você. É bem simples, mano. É bem simples. É bem simples, tá? Então, é isso, mano. Se você quiser vender sua skin... Porque eu já fiz um vídeo, galera, do Skin Cacher, tá ligado? Se você quiser vender skins aqui no CSGO, no Skin Cache... Mano, é uma burocracia. Tipo assim, eles pagam 50% off, tá ligado? Eles pagam 50% off. Se você quiser pra ontem, pra ontem, pra ontem o dinheiro, dá pra você vender, tá ligado? Eu utilizo o pão NX ou o NX CSGO. Mas assim, pai, vai pelo PayPal, vai direto. Mas aqui no CSGO Empire, você paga uns 10% a 15% só, tá ligado? Então é muito estranho com isso, mano. Tenta a sorte lá. Espero que esse vídeo ajude você de alguma forma. Se você te ajudar, deixa o like, se inscreve no canal pra fortalecer. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Um beijo. Se você não deixou o like, se você não se inscreve no canal, eu vou aí na sua casa, mano. Então, quando será que eu vou chegar aí? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho